Até os meus 15 anos de idade, eu morei no Rio Grande do Sul com os meus avós. A minha mãe, meu padrasto e os meus irmãos filhos desse padrasto sempre foram de Santa Catarina. Aí com 15 anos eu fui morar com eles lá em Santa Catarina, que é onde o inferno começa. A minha mãe e o meu padrasto eram bem agressivos, falavam em tons mais rudes, eram grossos, brigavam comigo por conta de tudo. E os meus irmãos me faziam de escrava, faziam limpar, passar, cozinhar, arrumar, tudo. Eles podiam, eu não podia, sempre isso. Eu ficava, nossa, muito chateada. Mas o que mais me deixava perda a vida de tudo é que eu era proibida de ligar para os meus avós, que eu fui criada a minha vida inteira, e as minhas tias. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que, às vezes, conseguir um dinheirinho lá em casa, comprar um cartão, ir para o orelhão para tentar falar com eles. E olha que se eles descobrissem, ataca com minha. Ó, para vocês terem ideia de o que aconteceu uma vez. A gente estava na rua e aí um cara ficou me encarando, sabe? Ficou olhando para mim, eu era super inocente, eu era super inocente. Eu cheguei em casa, ele veio uma surra. E eu escutei uma frase do meu padrasto, que ela fica na minha cabeça, que eu nunca esqueço o que ele disse. Se você quiser coçar a sua perereca, a gente vai lá para dentro do quarto e eu te mostro como que faz. E, cara, eu não entendia o que ele estava falando, sabe? Eu não sabia, eu era uma menina ainda, ok? Que eu estava começando a gostar, a entender sobre corpo e tal. Mas isso era muito abuso e eu passava muita raiva dessas coisas. E ele falava isso na frente da minha mãe. E a minha mãe não falava nada, ela aceitava toda aquela situação, sabe? Que é o que mais dói dentro do meu coração de lembrar. E assim, às vezes eu apanhava, eu nem sabia o motivo, eles não conversavam comigo, eles não me explicavam. Às vezes era culpa do outro e eu estava apanhando. Então, eu sempre carreguei essa culpa dentro de mim. Até que, uma vez, eu expus toda a situação para uma filha do meu padrasto. Expliquei para ela o que estava acontecendo e tal. E ela disse que ia me ajudar a resolver toda essa situação. Falei, perfeito. Aí, beleza. Chegou um dia em que a minha mãe começou a trabalhar. E, cara, ela começou a trabalhar. E, a partir de então, eu passei a ser mais escrava ainda dos meus irmãos. Porque não tinha o serviço braçal dela ali para estar me acompanhando todos os dias e fazendo as coisas. Dividindo as tarefas domésticas. Então, isso me sobrecarregava. Eu já estava saturada daquela situação. Até que, um dia, era feriado e minha mãe teve que trabalhar do mesmo jeito. E, como sempre, os meus irmãos podiam sair e eu não. Então, o que aconteceu? Eu fiquei em casa e eu lembro que eu estava fazendo os meus serviços de casa mesmo. E eu estava lavando vasilha. Eu estava com esponja na mão, sabe? E o meu padrasto chegou e eu estava sozinha com aquele animal. E aí, ele pegou e falou assim, passa um café para mim. E aí, eu falei, tá bom. Quando eu passei por ele para pegar a borra... Gente, eu estava assim, lavando vasilha. E, naquela época, eu era muito inocente. Eu não tinha contato com homem. Eu nunca tinha beijado ninguém. Não tinha ficado com ninguém. Eu era uma inocente, sim. Eu peguei a espuma que estava suja da minha mão e passei assim nele, sabe? Brincando. Nossa, para quê? Ele veio atrás de mim. Começou, pegou a esponja. Começou a esfregar a esponja nas minhas partes íntimas. Foi horrível. Falando para ele, para, para com isso. Eu estava brincando com você. Para com isso. Cara, ele me levou para o quarto. Eu corri, na verdade. Eu saí correndo. Eu tentei fechar a porta. Ele não conseguiu. Eu não consegui segurar a porta. Ele conseguiu entrar. E ele foi e me jogou em cima da cama. E ele subiu em cima de mim. Quando ele subiu em cima de mim, gente, sério. Eu gelei todinha. Eu comecei a perder as minhas forças. A perder a minha voz. A perder completamente o sentido do que estava acontecendo. Graças a Deus que está no céu. O meu irmão entrou gritando. Pai, me dá dinheiro para comprar pipa. E, na hora que ele entrou, ele viu o pai dele saindo de cima de mim. E ele perguntou, uai, o que está acontecendo? E o pai dele disse, não, nada. Deixa eu te dar o dinheiro. E aí, naquele momento, ele olhou para mim assim. Perguntou se estava tudo bem. E aí, eu segurando o choro. Comecei a falar para ele que não estava tudo bem. A gente saiu dali. Eu contei tudo para o meu irmão. Falei para ele o que estava acontecendo. Que eu estava com muito medo. E aí, pedi para ele me ajudar a denunciar. Ele disse para mim que ele não ia conseguir fazer isso. Porque era o pai dele. Ele não conseguia ir contra o pai dele. Porém, que eu não podia ficar ali. Que eu precisava de dar um jeito. Precisava solucionar. E sair fora daquele lugar. Porque ninguém podia segurar ele. Todo mundo sabia disso. Ninguém tinha forças contra o meu padrasto. E aí, esse dia, eu peguei e liguei para a filha dele. Que eu já tinha pedido ajuda. E aí, ela disse, não, vem para cá. Fica aqui em casa. E eu fui para lá. E, no mesmo dia, ela conseguiu arrumar emprego para mim. Graças a Deus. Só que aí, ela me apresentou o cunhado dela. O irmão do namorado dela. E eu comecei a namorar com ele. E ele começou a me ajudar também. Deixando eu dormir na casa dele. Me ajudando financeiramente. Com comida. Com essas coisas. Até que chegou um momento que eu não queria mais. Sabe? Porque, cara, eu era virgem. Todo mundo que parece que passava por mim. Queria aproveitar de mim. Queria só isso. Sabe? Queria ter relação. E eu, sei lá, não estava preparada para esse momento. E tudo voltava. Tudo era isso. Fui ficando muito mal. E eu lembro que eu falei que não queria mais. E aí, a filha do meu padrasto começou a me ameaçar. Se você não ficar com ele, é melhor você voltar para sua mãe. Você volta para sua casa. Porque eu estou tentando te ajudar. Você não quer ser ajudada. Tipo assim, como se eu perder minha virgindade. Fosse tipo a forma de eu estar pagando por estarem me ajudando. A não ser abusada dentro de casa. E aí, eu fiquei muito chateada. No outro dia, eu fui para a escola. E eu pensei, eu não posso voltar para lá. Eu não posso voltar para lá. E eu pedi ajuda para uma colega da escola. Falei para ela o que estava acontecendo. Falei para ela que estava sofrendo. Que eu tinha corrido de casa. Que eu tinha corrido da casa desse cara. E aí, ela pegou e me apresentou também um amigo dela. E aí, eu conheci ele. E no mesmo dia, eu saí da escola. Fui para a casa dele. E enfim. A gente ficou junto. Ele me ajudou. Ele fugiu comigo. Hoje tem sete anos que a gente está junto. A gente hoje mora em Joinville. Tenho dois filhos dele. Graças a Deus. Tem nove meses que a gente está aqui em Joinville. Que a gente tem nossa vida. A gente saiu de Palhoças, Santa Catarina. E viemos para cá. Graças a Deus. Estamos muito bem. Estamos muito melhores. Muito saudável. Eu fico muito feliz de Deus ter me dado a oportunidade de ser feliz. Com uma pessoa que vale a pena. Minha mãe, eu tentei conversar com ela algumas vezes. Mas é impossível, cara. Ela tem uma mentalidade muito fechada. Eu não consigo, sabe? Ter papo com ela. Concordar com o machismo da família. O machismo que ela mesmo vive. Que ela prega. Aquilo não é para mim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Meu padrasto, graças a Deus, eu nunca vi, nunca mais eu vi meu padrasto. Nunca mais coloquei meu pé na casa dele, sabe? Às vezes eu me sinto culpada de desejar que ele parta dessa terra o mais rápido possível. E da forma mais dolorosa para ele aprender a lidar com as atitudes dele, sabe? Com tudo que ele faz. Eu sei que é errado eu ter esse pensamento. Eu tenho que perdoar isso que aconteceu. Mas é muito forte dentro de mim. Ainda mais que eu sou mãe e que eu tento fazer completamente diferente. Mas eu agradeço a Deus de ter conseguido sair dessa família e ser feliz como eu sou hoje. Oi, Mac Hats. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque tem vários reflexos que a gente pode fazer uma análise, né? Um dos reflexos principais é realmente o patriarcado que ela vive dentro da casa dela. Ela tem sido... Primeiro que ela foi criada pelos avós. A partir de 15 anos de idade você já não é mais uma criança. Você já entende muitas coisas. Você ser proibida de ter contato com esses avós é muito difícil, né? Ela fala que os avós tentaram ajudar, que as tias tentaram ajudar, mas que ela seguiu o caminho dela, né? Que foi a melhor escolha que ela teve, a melhor decisão. E esse patriarcado, ele acontece até hoje em muitos lugares. E exatamente esse tipo de homem que manda na família, que cuida da mulher, que coloca o dinheiro dentro de casa. Muitos acreditam que eles têm poder sobre o outro, né? Não, eu mando, então você tem que... Eu posso infringir, eu posso te abusar, eu posso fazer isso. E não pode ser visto assim. Uma coisa é a responsabilidade que essa pessoa tomou. Ela trabalhou, ela escolheu casar. Enquanto você casa, você tem responsabilidades financeiras. Isso não se paga com um abuso sexual, não se paga com uma exploração doméstica, entendeu? A gente tem que ter noção das coisas. Então foi muito bom ela ter conseguido sair. E o segundo reflexo que é doloroso é dessa cunhada, né? Tipo, o pensamento dela de querer se livrar da garota, tipo, vendendo o corpo dela pra outro ser. Tipo, você tem relação e ele faz o que você quer. Essa troca, ela dói, ela machuca e muitas das vezes ela não dá certo, né? Eu acredito que tem que ter cumplicidade, tem que ter amor, tem que ter carinho e principalmente empatia pelo ser humano, pelo outro, pela dor do outro, entendeu? Se colocar no lugar do outro é sempre muito importante. Fica aí esses reflexos. Deixe nos comentários se você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.